Ah, eu consegui. Então, tô fazendo essa gravação aqui, que é o show novo aqui na casinha, na casa. Mas, eu não sei porque o meu novo papai tá fazendo com esse efeito. Eu nem sei o que é que é efeito, tô fazendo isso aqui pra eu ser apresentado pra vocês. Ainda mais que eu sou nova. O meu irmão vai fazer esse pouquinho um saco, mas tem que conhecer ele primeiro. Mas, o vizinho vai ter edição, mas não muita. Então, o vizinho tá quase acabando, vai ter um minuto e só edições. Mas, peraí, o que tá acontecendo com a câmera? Então, o vizinho vai ter um minuto e só edição.